E a Clínica Escola de Fisioterapia da Unifev está fechando o ano de 2021 com um balanço muito positivo em relação aos atendimentos prestados à população. Além de proporcionar sessões de fisioterapia totalmente de graça, aparelhos de última geração ajudam na recuperação mais rápida e prática dos pacientes. Acompanhe os detalhes agora na reportagem. Criada em 2006, a Clínica Escola de Fisioterapia da Unifev tem por objetivo proporcionar aos alunos do curso, sob orientação dos docentes, colocar em prática o conteúdo visto em sala de aula. Além disso, os atendimentos visam atender pacientes do Sistema Único de Saúde SUS e população em geral, num trabalho totalmente gratuito. Só para termos uma noção da importância do trabalho realizado aqui na Clínica Escola de Fisioterapia da Unifev, nesse ano foram quase mil atendimentos, totalizando mais de 8 mil sessões. De acordo com a coordenadora do curso, Ana Paula Pelosa, esses números são considerados excelentes. Nós também podemos destacar os atendimentos realizados pelos alunos do curso de fisioterapia, que é nos estágios, que são os alunos do último ano. Eles atendem em diversas áreas de atuação, desde o paciente com sequelas neurológicas, criança e o adulto, e também pacientes com sequela pós-covid. Também só o atendimento dos alunos, realizaram aproximadamente 670 pacientes e aproximadamente 2 mil atendimentos. Wagner tem problema de coluna e há três meses realiza fisioterapia da clínica. Ele diz que o atendimento é excelente e que tem feito toda a diferença. Está sendo ótimo, eu nem sabia que tinha esse centro de fisioterapia. O atendimento é maravilhoso, as pessoas atendem a gente com muita humanidade, muita atenção e as sessões são muito boas. E está me fazendo muito bem, graças a Deus, ajuda bastante. Marcos Antônio Oliveira sofreu um acidente de trânsito e também está em atendimento na clínica. Ele está satisfeito com esse trabalho. Eu acho muito bom para a comunidade, porque muita gente não tem condição de fazer uma fisioterapia particular. E assim fica muito mais fácil, ajuda a gente e também ajuda os alunos a estar colocando em prática, eles aprendem. O fato que chamou bastante atenção nesses últimos dois anos foram os atendimentos pós-covid. Muitos pacientes têm passado pela clínica da Unifev para se recuperarem de forma mais rápida. Nós atendemos esse ano aproximadamente 300 pacientes com sequela pós-covid. Esse atendimento é realizado pelos nossos alunos e mais de 500 atendimentos. Além de contar com o trabalho de docentes e alunos que fazem estágio, o espaço possui aparelhos modernos que auxiliam no tratamento de dores crônicas e até estética. Nós recebemos agora no segundo semestre diversos equipamentos novos, um deles é a esteira terapêutica, simulador de escada. Nós recebemos desde equipamentos também para tratar dor crônica, como ondas curtas, micro-ondas, até equipamentos para tratar a estética, gordura localizada. É um diferencial também da Unifev, do nosso estágio, dos nossos alunos, eles colocam em prática também o atendimento relacionado à parte estética.